o estado do jatinho bater até a música pode até que a gente escuta aí ó tá brincando com nós Então é isso que tá aí, Jiba, é nóis, hein? Vai brincando, vai, tem a música, moleque, pra Jati, né? Não tá mais mole não, né? Não é bem, tiozão. Olha o radar, que dá. Tem até música pra Jati. Atenção, radar 60. Ele é fraco. Radar 60. É, tá botijão aí. Fizando o freio. É, Guilherme Henrique. É, Guilherme Henrique. Olha o radar lá na frente. Olha o radar. É, Guilherme Henrique. É, Guilherme Henrique. É, Guilherme Henrique. É, Guilherme Henrique. Guilherme Henrique. É, Guilherme Henrique. É, Guilherme Henrique. Passando pela cidade. Essa aí foi premiada. Tem até música, hein? É nóis, hein? É, Guilherme Henrique. É, Guilherme Henrique. Fui. É, Guilherme Henrique. É, Guilherme Henrique. É, Guilherme Henrique.